Roger Cabeleireiros, além de trazer a mão especial dos seus profissionais, também traz o que há de melhor em produtos da L'Oreal, lançamento como a família série Expert Home Care. Estou falando do shampoo, da máscara e do condicionador Enforcer, trazendo na fórmula um enriquecimento com vitaminas B6 e biotina para uma ação anti-quebra instantânea. Seus cabelos ficarão instantaneamente mais resistentes e mais fortes. Dia após dia, a fibra parece inquebrável. Serve para cabelos com dificuldade de crescimento e o resultado é de um crescimento saudável e uma redução de quebra. Você tem esse produto disponível para o tratamento aqui no salão ou Home Care. Você pode levar para casa para fazer a manutenção e ter o resultado de salão na sua casa. Venha para Roger Cabeleireiros.